Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus para falar com vocês novamente. E dessa vez eu vou apresentar o Cartógrafos. Cartógrafos é um joguinho que saiu no Brasil pela Ludofi e é do Jorge Adam, que também é brasileiro. Ou seja, mais um jogo de designer nacional. Joguei na diversão offline, gostei bastante, até comprei minha cópia lá. Já joguei algumas vezes, botei a gurizada para jogar também, eles gostaram bastante. O que é legal no jogo? Tu recebe uma folhinha que vai ter que desenhar ali, de acordo com as cartas que saem e com o tipo de terreno que sai na carta. É legal que algumas coisas lembram um pouco daquele jogo Tetris, quem jogou, o formato das peças. E tem várias maneiras de pontuar durante a partida. Então, bem divertido, bem bacana, vamos ver aí as regras. E antes pessoal, lembra, se inscreve aí no canal, nos acompanhe no Instagram, no Facebook e também o nosso podcast. O link está aí na descrição do podcast, para eu ver na Ludopédia, mas também dá para acessar pelo iTunes e também pelo Spotify. Está quinzenal, mas logo em breve provavelmente vai ficar semanal o nosso podcast aí. Valeu pessoal, um abraço e vamos às regras. Então pessoal, vamos olhar aqui a preparação do cartógrafos, tá? Primeira coisa, a gente bota essas cartas aqui, que vão marcar a pontuação de cada fase, de A até D. A gente separa as cartas de estação, começando pela primavera, verão, outono e inverno, que o jogo se dá em quatro estações, cada uma dessas estações aqui nessa ordem. Nós temos essas cartas aqui, que são as cartas que vão ser as cartas que vão dizer o que a gente tem que desenhar. Então tu faz uma pilha delas, eu já vou explicar elas também. E aí elas tem esse símbolo atrás. Tu vai fazer o que? Tem as cartas de cilada ou monstro, eu gosto de chamar de monstro, mas o nome certo no manual é cilada. Existem quatro, uma para cada estação, ou pode acontecer mais, tu vai fazer o que? Tu vai pegar essas cartas, vai embaralhar, vai pegar uma delas, vai botar aqui na primeira estação e vai embaralhar. Então pelo menos vai ter uma carta de monstro por estação. Depois eu vou explicar, se ela não sair na primeira estação, ela fica no baralho, tu coloca mais uma. E na outra estação pode ter duas ciladas ali, ou monstros dentro do baralho. Então esse aqui o baralho estaria pronto para a primeira estação. Além disso, tem as cartas de objetivo, de pontuação, que elas tem esses fundos diferentes. Então tu vai separar em pilhas, de acordo com os símbolos, e vai distribuir uma em cada, embaixo de cada uma dessas. Então eu vou puxar aqui, vou botar aqui, uma aqui, o resto sai, outra aqui, o resto sai. Então repara que tu tem bastante cartas de objetivo, são 16 cartas de pontuação, tu usa só 4 para o partido, então tem uma rejogabilidade bem legal aí. Pronto. E aqui está. A ordem que tu coloca aqui, eu aprendi no Diversão Offline que teria uma ordem. Primeiro aqui florestas, depois, eu não lembro agora bem, essa aqui seria a última, essa aqui seria a terceira. Bom, essa aqui seria a segunda e essa seria a primeira. Mas olhando o manual não diz nada, e pesquisando na internet também não diz nada, então pode ser bem aleatório aqui para variar mais ainda o jogo. E pronto pessoal, esse aqui é o setup. Ah, claro né, além disso, cada jogador recebe uma dessas folhinhas, que é o mapa que ele vai desenhar. E ganha um lápis, ou uma caneta, ou o que tu quiser. Aqui tu bota o teu nome e o teu título, por exemplo, Edu Pomper, o professor. E aqui tu faz para botar o símbolo da tua casa e tal, desenhar aqui, para ficar bacana o negócio. E aqui, essas aqui são as fichinhas. Elas têm dois lados, se vocês olharem aqui, vem um bloquinho com 100, do outro lado não tem aquele buraco no meio, né? Então tu pode escolher qual lado jogar, né? O inicial recomendo sempre jogar com esse lado aqui, que é mais simples. Então só para vocês terem uma visão geral, que depois eu vou explicar. Aqui tem as montanhas, que a gente não pode riscar por cima, mas elas dão alguns bônus. Essas aqui são os espacinhos de ruína, que tem esse símbolozinho. Aqui as moedas que tu vai ganhando e aqui é para a pontuação em cada rodada, depois tu botar a tua pontuação final, total, aqui no fim, tá? Muito bem, vamos para a sequência do jogo. Como é que funciona a sequência do jogo? A sequência do jogo é o seguinte, a gente vai comprar uma dessas cartas e vai abrir ela aqui. Então, vamos começar por essa carta aqui para explicar. Repara que a carta tem um número, tá? Por exemplo, essa carta aqui, ó, tem um número 1 ali em cima, tá? O que isso quer dizer? É a pontuação da estação. A primavera vai acabar quando a pontuação das cartas que tiverem aqui for 8 ou mais. Aí acaba a estação, tá? Então, mas o que diz essa carta aqui, pessoal? Essa carta diz o seguinte, tu tem duas opções. Ou tu faz esse formato, ou tu faz esse formato como floresta. Repara que só tem um tipo de terreno ali. Existem quatro tipos de terrenos. Tem a floresta, a fazenda, que é esse risco na diagonal, o mar, que é essas ondinhas, e ainda as aldeias. E tem ainda o monstro, que eu vou explicar depois, tá? O que tu faz? Tu vai ter que desenhar esse formato aqui em qualquer lugar da tua folhinha, tá? Marcando como sendo uma floresta, tá? Desenha a floresta desse que tu identifique, tá? Vou mostrar um exemplo aqui de um que já tenha feito. Então, esse aqui foi um aluno meu que jogou, repara ali, ó, que a floresta ele fez, sei lá, uma arvorezinha só. Ali, não sei se dá pra ver bem de perto, mas é isso aqui. Qual é a diferença desse aqui? Se tu fizer esse formatinho aqui, ao invés desse, pode ser em qualquer lugar, não precisa ser adjacente a alguma coisa que eu já tinha feito, tá? Tu vai ganhar uma moeda. O que que é isso? Tu vai riscar aqui embaixo, ó, no espaço de moeda, uma moedinha. Por quê? Porque a moeda pontua toda a rodada, então a moeda que tu fizer na primeira rodada, ela vai pontuar quatro vezes. E cada moeda vale um ponto no fim da estação, tá? Não é rodada e estação. O que que tu não pode fazer? Tu não pode desenhar em cima das montanhas, tá? A montanha já conta como um espaço completo. Mas a montanha tem o seguinte, se tu completar os quatro espaços perpendiculares, Aqui assim, ó pessoal, sempre que for adjacente, é na perpendicular no jogo, tá? Não na geral, não. Sempre que tiver espaços perpendiculares, tá? E tu fechar os espaços perpendiculares, tu ganha uma moeda automaticamente. Ah, fechou os espaços perpendiculares da montanha, tu vai lá e risca uma moedinha pra ti, tá? Tem esse desenho de ruína, tu pode desenhar em cima deles, mas tem horas que tu é obrigado a desenhar em cima deles, tá? Que eu já vou explicar. Então tá. Então essa carta é um exemplo. Vamos puxar outro exemplo de carta aqui, ó. Qual é a diferença dessa carta? Tu tem só um formato, mas tu pode escolher dois tipos de terreno pra usar, né? A aldeia ou fazenda, tá? Essa aqui é a mesma coisa, aí tu escolhe entre floresta e mar, e assim vai indo. Deixa eu puxar aqui, essa aqui também, ó, fazenda e tudo mais. Essa daqui, ó, tu faz um quadradinho do que tu quiser, né? Inclusive monstro, né? Que na verdade o monstro é ruim tu ter. Daqui a pouco, em algum momento, pode ser útil, tá? Deixa eu achar aqui a carta de ruína, né? Aqui, tá? Carta de ruína, tá? O que que acontece com a carta de ruína? Se tu puxou uma carta de ruína, tu vai fazer o quê? Tu vai comprar a carta seguinte. E aí o que que acontece? A carta seguinte, tu é obrigado a desenhar ela em cima de um símbolo de ruína. Tá vendo esse símbolozinho aqui, ó? Tu é obrigado a desenhar. Se tu não puder fazer isso, o que que tu vai fazer? Se a missão é que tu não pode fazer o desenho da carta ou alguma coisa, tu vai desenhar um símbolozinho, um quadradinho de qualquer terreno em qualquer lugar no teu mapa. Então, por exemplo, lá, eu não posso, eu não tenho espaço pra fazer nem esse, nem esse em cima de uma ruína. Ou eu já gastei minhas ruínas. Tu vai fazer apenas um quadradinho de qualquer terreno, um espaço, tá? Outra carta que pode aparecer, pessoal, é a cilada, ou o monstro, né? O que que vai acontecer com a cilada? A cilada vai ser o seguinte. Tá vendo que ela tem uma seta indicando a posição? Tu vai passar a tua folha pro jogador ao lado no sentido da seta. E tu vai receber também do outro jogador. O que tu vai fazer? Tu vai desenhar essa região de cilada no papel do teu adversário, respeitando as regras, tá? Isso vai dar o quê? Vai prejudicar a pontuação dele depois que eu vou falar na hora da pontuação, tá? Então, tu vai fazer isso aí desenhando isso aqui. De novo, se tu não pode desenhar isso aqui em nenhum espaço, ou isso pode acontecer mais pro final do jogo, tu desenha um quadradinho de monstro em qualquer lugar, tá? Uma pergunta. Se acontecer isso daqui, ó, saiu uma cilada e tinha saído uma ruína. Opa, ou melhor, vamos dizer que saiu isso aqui, ó. Saiu a ruína, aí tu puxou a outra carta e é uma cilada. Tu resolve a cilada. A cilada, depois de resolvida, pessoal, ela sai do jogo. Então, por isso que eu falei, se não sair uma cilada nessa rodada, que ela pode acabar nessa estação antes de acabar esse baralho, na próxima vai ter duas, né? Se acontecer de novo, vai ter três. Mas no momento que ela é resolvida, ela sai do jogo, sai desse baralho aqui, não volta mais, tá? Mas lembrando que cada estação entra mais uma. Então, se acontecer isso, tu resolve, depois tu puxa uma outra carta pra resolver a carta de ruína, tá? Mais um detalhe. Pode acontecer de sair duas cartas de ruína, porque tem mais de uma no baralho, tá? Então, aí tu faz o seguinte. Ah, tu comprou uma carta de ruína e saiu na sequência a carta de ruína, tu compra outra carta e resolve a ruína normalmente, tá? Então, como eu falei, quando é que tu vai jogando assim, são só essas opções, não é um jogo bem de regra simples. Tu tem que cuidar da soma aqui, ó. Se eu tivesse comprado essas cartas, ó, três, cinco, seis, seis, porque isso aqui é zero, oito. Chegou em oito, o que acontece? Tu vai pegar as cartas aqui, vai deixar, acabou a estação e aí vai pra pontuação. Bom, a pontuação eu não vou explicar todas as cartas, tá, pessoal? Mas só pra vocês entenderem como é que funciona a pontuação. Acabou a estação, a gente vai pontuar. Como é que pontua? Aqui embaixo tem, ó, cada estação pontua duas pontuações do jogo. E aí o que acontece? Cada pontuação vai pontuar duas vezes no jogo. Então, por exemplo, aqui na primeira é A e B. Tu vai olhar o que é a pontuação A e B e vai pontuar. Então aqui embaixo, ó, tem ali um espacinho, ó, pra tu marcar a pontuação do A e a pontuação do B. Depois as moedas, cada moeda que tiver arriscada vale um ponto. E o monstro, como é que funciona o monstro? O monstro é o seguinte, pra cada espaço adjacente, aonde tem um desenho de monstro, tu vai perder um ponto, tá? Então eu vou dar um exemplo pra vocês aqui, ó. Tá? Tem um monstro aqui, ó. Cada espaço adjacente, adjacente sempre na perpendicular, pessoal. Então o que seria? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete espaços. Aquele ali tá preenchido. Então seria menos sete pontos, tá? O que que eu ando é? Se tiver um espaço que pertence a... Seja contado duas vezes, ou seja, ele é adjacente a dois espaços de monstro ao mesmo tempo, ele conta só uma vez. Então tu não perde duas vezes aquele espaço, só uma vez, tá? E pronto, tu vai somar os três valores, vai diminuir a carta de monstro. Se tiver a oscilada, né? Eu tô falando de monstro, mas aqui pra mim parece monstro. E aí tu vai ter a pontuação da primeira estação. E assim tu vai indo. No momento que terminou a quarta estação, o que que muda nas estações é só a quantidade de pontos. Ó, o verão também é oito. Aí o outono é só sete pontos pra acabar. E o inverno é só seis pontos. Se faz a pontuação final, quem tiver mais pontos é o vencedor. Tá? Ah, claro. Ah, se houver empate, né? Esqueci de falar. Se alguém empatar na pontuação, quem tiver perdido menos pontos com o monstro, somando as quatro estações, é o vencedor. Se empatar, aí pronto, empatou. Pessoal, jogo muito divertido. Joguei no Diversão Offline, já joguei aqui. Já botei meus alunos pra jogar. Vale a pena aí esse de conhecer o joguinho. Valeu, um abraço. Até a próxima.